Olá meus amiguinhos náticos, hoje vai sair um barulhinho de chuva no telhado porque está chovendo em Salvador e pelo que eu estou vendo aqui, já estou começando a ficar com nebrinas em volta de mim Será pai? Será que eu vou conseguir gravar esse vídeo? Será? Então vamos lá, no começo do vídeo eu quero logo mandar beijo para quem pede o beijo Não vou citar nomes que eu acabo esquecendo o nome de cada uma de vocês E vocês começam a me acordar a Lili e vocês esquecem o meu beijo Mas sintam-se todas e todos beijados pela Lili, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo Pois é, e como você já viu na descrição daqui do vídeo A comparação dos dois óleos já era para eu ter trazido esse vídeo já há muito tempo Mas eu não estava a fim de gravar Bom, eu vou começar primeiro falando da água de coco Gente, desculpa, mas eu não consigo chamar isso aqui de óleo, tá? Essa bagaça Mas eu confesso a vocês que essa já é a minha segunda garrafinha Tá? Como assim, Laluca? Eu estou usando ele, gente, na salada, na minha alimentação Então, pelo amor que eu passo salada Eu coloco uma colher de sopa desse óleo Que ajuda bastante no emagrecimento, tá bom? Fora que trata a pele de fora para dentro, né? A pessoa fica radiante Então, essa aqui já é a minha segunda garrafa E nessa garrafa aqui eu paguei R$5,99 nela Tá bom? Eu acho interessante que essa bagaça não tem marca Não tem marca E tem resenha dela aí Na minha resenha eu falei que eu não gostei Porque não fez efeito nenhum no meu cabelo, tá bom? Porque ele não é um óleo É realmente uma água Tá? Mas ele vem escrito óleo de coco extra virgem E não é óleo de coco de jeito nenhum Ele é uma água Ele é aguado Ele não tem consistência de água Tá? Não é implicância minha Porque realmente ele não tem consistência de água E quando eu não gosto de um produto no meu cabelo Eu não gosto mesmo e acabou Mas Para outros benefícios Ele é maravilhoso E tá me ajudando muito Né? E eu uso essa bagacinha Num... Como eu falei Uma colher de sopa Na minha salada Na hora que eu vou almoçar Mas pros cabelos Já tentei de tudo que foi forma Com tudo que foi creme Sozinho Com pares E não funciona no meu cabelo Meu cabelo não gosta dele Tá bom? Então Esse aqui É um óleo Que você... É um desigual de couro Pra mim Uma água de coco Que você compra bem baratinho E que pra mim Só serve pra alimentação Tchau Caiu na casa da cama Vamos lá E esse aqui É o meu querido Esse é o verdadeiro Óleo de coco da copa Isso sim É óleo de coco Percebem Aqui em Salvador Está chovendo E ele está fora da geladeira E ele está pastoso Certo? E esse vidrinho aqui Está custando Eu estou achando ele Na variação de 23 e 24 No máximo 27 E agora nos mercados Você já acha Dependendo do mercado Você já acha dele Se vocês não acharem No mercado da sua cidade Vai em uma loja De produtos naturais Que você acha Tá bom? E ele é 100% vegetal Que é o que eu uso Pra fazer as minhas Uniquitações Ele está pastoso Não vai dar pra mostrar a vocês Eu vou tentar Meter o dedo aqui Uma pastinha assim E ele sim É óleo Ó Vocês viram Ele sim É óleo Óleo E é maravilhoso Seu cabelo Agradece Eu uso sempre Nas minhas hidratações Todas as hidratações Que eu faço Todas Todas que eu faço Tirando aquelas hidratações Que eu ainda não testei o produto Eu não uso óleo de coco Mas qualquer hidratação Que eu faço Eu coloco uma colher de sopa Desse óleo no cabelo E o cabelo agradece Quando eu vou passar Enem no cabelo Como eu só passo enem na raiz Eu passo óleo de coco Em todo o comprimento Aonde eu não vou passar O enem E isso ajuda muito Gente As minhas pontas como estão Eu já lavei o cabelo Tá? Depois que eu fiz a uniquitação Eu lavei o cabelo E coloquei o meu cabelo Na toca E o cabelo tá assim ó Que o boi lambeu Gente Essa expressão do boi lambeu Eu aprendi desde pequena Tá? E o cabelo tá assim ó gente Bem sotinho Bem gostoso Tá lisinho Adoro Né? Então esse aqui Comparando os dois Eu prefiro mil vezes Esse daqui E é esse daqui Que eu indico Pro cabelo de vocês Meninas que tem cabelo louros Usem e abusem do óleo de coco Que é maravilhoso Para as loiras Certo? Então Essa aqui É a minha preparação Deixa eu pegar a bagaça aqui do outro Esse daqui Só pra alimentação Ajuda bastante Em regular o intestino A emagrecer Né? E eu depois comecei a tomar isso aqui Na hora do meu almoço Eu tô sentindo a diferença Em relação ao meu intestino Maravilhosamente Bem Tá funcionando legal Tchau E esse aqui Eu tenho que comprar outro Porque já acabou Que é Pro cabelo Então Entre essa água de coco E o óleo Eu recomendo O óleo E a água de coco Vocês usem Na alimentação Ah! Uma dica legal Para retirar a maquiagem Depois que eu uso O demaquilante Esqueci de avisar pra vocês Pra que essa bagaça serve também Depois que eu retiro A maquiagem Com o demaquilante Eu venho com o meu algodãozinho Molho um pouquinho Nessa aguinha de coco E passo no rosto todo Ai! Que dica legal! Tá vendo aqui A água de coco Serve pra alguma coisa? Né? Me desculpem aí Mas Eu apelidei ela De água de coco E vai ser água de coco Bom, então Esse aqui serve Pra eu retirar O excesso Que fica De pó De maquiagem No rosto Antes de lavar Óbvio, é claro, né? Pra dar uma hidratação legal Zinha no rosto Já reflete um pouquinho E esse aqui pro cabelo É maravilhoso Então vamos encerrar o vídeo? Vamos encerrar o vídeo Porque já começamos a chegar A neblina novamente Né? Então antes que vocês reclamem E é isso aí Mais um vídeo da Lili Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um beijo Pra quem pediu beijo Cheiro Pra quem pediu cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Se torce abraçadas E beijadas Pela Lili A sua Lili bonita Então Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Que eu fui Tchau 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 Obrigado.